Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma rotina de produção aqui no ateliê. Hoje é terça-feira, tá tudo muito, muito corrido, ó. Tem as três impressoras rodando. Não repara a minha mão, vocês vão ver aí no vídeo o que aconteceu. Eu precisei fazer uma manutenção aqui na minha impressora. Não recomendo, mas é super válido pra que a gente não precise, né? Mandar pro técnico, ter que ficar esperando, né? Eu costumo olhar alguns vídeos no YouTube e acaba dando certo, tá? Já tá rodando aqui, funcionando perfeitamente. Hoje a gente tem a rotina, temos produção, impressão de miolo. Tem muito miolo pra ser impressa aqui no ateliê, pra que a gente possa montar as cadernetas, tá? Lembrando que a caderneta é uma segunda linha aqui do ateliê da CAI e tem dado muito certo. A gente vende aí nos marketplaces. E disso hoje eu já... Tchau, tchau. Uma rotina que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? É como dizem, nem só de alegrias vivem uma artesã. E por aqui eu sempre vejo vários vídeos através do YouTube pra que eu possa tentar arrumar a minha impressora de todas as formas antes que eu manje, né? Pra manutenção. Eu não indico vocês fazerem isso, mas assim, eu já tive muito problema com a impressora e desde quando eu vejo os vídeos é muito raro que eu leve pra manutenção, tá? E antes eu pagava aí 500, 800 reais pra arrumar e já tem uns 3, 4 anos que eu não levo. Então assim, né? Vale a pena, mas eu sempre indico que só faça isso se você realmente tiver certeza e tiver as habilidades ali e não tiver nenhum problema, tá? Mas por aqui, ó, a mão da artesã fica toda cheia de tinta, mas no final vale a pena. Parece que a minha tinta azul tá entupida, então eu tô aqui com a seringa, adaptei uma mangueirinha aqui pra poder fazer os testes e se Deus quiser ela vai funcionar. Então, bora pra mais um dia de produção aqui no ateliê e claro, com esse perrengue chique por aqui. Bom, então como eu falei com vocês, nós estamos aqui na produção das cadernetas de vacinação, tá? E aqui eu tô refilando todas as capas pra que a gente possa fazer as montagens, tá? Não vou conseguir mostrar todos os detalhes pra vocês aqui no vídeo porque tá super corrida e eu preciso liberar essas encomendas ainda hoje, mas acompanha a gente um pouquinho dessa produção. E aqui eu tô refilando todas as capas pra vocês. Bom, pessoal, então como eu falei com vocês, olha aí as cadernetas todas prontas, olha a produção, como que ficou linda. Eu amo fazer as cadernetas, eu acho que ficam tão especiais, né? E são levadas aí pra toda a vida pra acompanhar a saúde do bebê e eu acho isso fundamental. A gente produz aí com as fotos ou somente com a temática, tá? De acordo com o que a mamãe deseja. Dia sendo finalizado por aqui, agora são 7h40. Na verdade eu precisava ficar mais um pouco aqui no ateliê, mas não vai ter jeito, eu preciso descansar. Tô muito cansada, muito exausta, mas vou deixar as impressoras imprimindo durante a noite pra não perder, né? Muito tempo. Não recomendo fazer isso, é claro que a gente precisa deixar elas descansarem, mas não vai ter jeito. Eu vou deixar por aqui e amanhã eu retorno pra mais um dia de produção aqui no ateliê, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Se gostou, não deixa de dar o like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui, tá? Eu sempre mostro a nossa rotina, tudo que tá acontecendo, todo o nosso dia a dia pra trazer vocês aqui mais próximos aqui do ateliê e também pra dar dicas pra quem tá começando. É isso meus amores, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Ah, e se você não segue a gente também lá no Instagram, corre lá pra seguir, é que é a Freitas Personalizados.